Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa do colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 miligramas por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Taxa de LDL em miligrama por decilitro. Ótima, menor do que 100. Próxima de ótima, de 100 a 129. Limite, de 130 a 159. Alta, de 160 a 189. Muito alta, 190 ou mais. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou o novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações. Vamos lá. O que o enunciado pede? Professor, o enunciado quer a classificação da taxa de LDL do paciente de acordo com o resultado do segundo exame. Nós sabemos que a taxa dele de LDL no começo, a taxa dele do colesterol ruim era de 280 mg por decilitro. A taxa dele estava em 280, ou seja, no início estava muito alta. O que aconteceu? Ele decidiu seguir as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação. Então, após o primeiro mês, houve ali uma redução de 25%, isso após o primeiro mês. Então, a taxa estava em 280 e sofreu uma redução de 25% no primeiro mês. Isso significa que o valor restante corresponde a 75% do valor que era antes. Pois, se sofreu uma redução de 25%, professor, quer dizer que o que restou corresponde a 75% do que era antes. Isto é, 75% de 280. Foi o que restou após o primeiro mês. Vamos anotar. 75% Eu posso escrever assim, ó, na forma de uma fração, em que o numerador é 75 e o denominador é 100. 75% de um valor é 75% vezes esse valor. Então, após o primeiro mês, restou ali uma taxa que corresponde a 75% de 280. Então, eu escrevi aqui 75% vezes 280, ok? Então, esse valor corresponde à taxa de LDL após o primeiro mês. No mês seguinte, o que aconteceu? Ele realizou um outro exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. Ou seja, este valor aqui, ó, corresponde ao final do primeiro mês. Durante o segundo mês, ele continuou seguindo as recomendações sobre o estilo de vida e alimentação. E houve uma nova redução. Agora, uma redução de 20%. Se houve uma redução de 20%, então o valor restante corresponde a apenas 80% do que era antes, ok? Por exemplo, se tu tem 100 reais e tu perde 20%, tu fica com 80 reais. Então, o que acontece aqui é que a taxa era esse valor aqui, ó, após o primeiro mês. Mas aí, após o segundo mês, ele constatou uma redução de 20%. Isto é, o valor que ficou lá corresponde agora a 80% do que era antes. Então, eu vou multiplicar por 80%. Por quê? Para calcular 80% de um valor, eu posso multiplicar pela fração em que o numerador é 80 e o denominador é 100. Então, recapitulando. No início, a taxa de LDL era de 280. Houve uma redução de 25% no primeiro mês. Então, restou ali um valor que corresponde a 75% de 280. Houve uma redução de 20% no segundo mês. Durante o segundo mês, houve uma redução de 20%. Então, o que restou corresponde a 80% do que era antes. Então, calculando o valor dessa expressão numérica, saberemos o resultado do segundo exame, aquele que foi realizado após dois meses. Vamos lá. Olhe para esta fração. Podemos simplificá-la dividindo o numerador e o denominador por 25. 100 dividido por 25 é igual a 4. E 75 dividido por 25 é igual a 3. Podemos continuar simplificando da seguinte maneira. 4 dividido por 4 é igual a 1. E 280 dividido por 4 é igual a 70. Eu sei porque 28 dividido por 4 é 7. Então, 280 dividido por 4 é 70. Então, aqui fora dos parênteses, ainda temos 80 centésimos. E o resultado do que temos dentro dos parênteses é 3 vezes 70. Isto é, 210. Veja que esse denominador 1 nós não precisamos escrever aqui novamente. Então, vamos continuar simplificando. Eu posso cortar esse zerinho com esse zerinho. Isso equivale a dividir o numerador e o denominador por 10. Continuando, eu posso cortar esse zerinho aqui, com esse zerinho aqui. Isso corresponde a dividir 210 por 10, que dá 21, e 10 por 10, que dá 1. Como no denominador temos apenas 1, podemos ignorá-lo e trabalhar apenas com o numerador. No numerador temos 8 vezes 21. 8 vezes 20 é 160, 8 vezes 1 é 8, 160 mais 8 dá 168. Então, o que isso significa? Significa que a taxa de LDL do paciente é de 168. 168 o quê? Miligrama por decilitro. Isso significa que ele está nessa faixa aqui, de 160 a 189. 168 está entre 160 e 189. Portanto, a taxa de LDL dele é alta. Se essa taxa é alta, o item correto é o item D de dado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho